Olá crianças, hoje a tia Clara, no Brincando com Jesus, vai convidar vocês para brincarmos de família. Vamos lá? Chame o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, os irmãozinhos, as irmãzinhas, chame todo mundo para brincar com você. Caso não tenha alguém para brincar com você, use a sua imaginação, pegue o seu boneco favorito ou a sua boneca favorita e vamos brincar de família. Você vai poder montar a sua família, escolha quem vai ser a mamãe, escolha quem vai ser o papai, quem vai ser os irmãozinhos ou as irmãzinhas e venham se divertir. Crianças, lembrem também de fazer a oração de vocês toda noite e lembrem também de cuidar do corpinho de vocês, assim como Jesus cuidou. Não esqueçam de lavar as mãos. Tchau! 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 Tchau!